Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tacha de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo que tenho, como é habitual, o Kiko, o Riklas e o Febrocas. Olá! Boas noites! Boas noites, malta! Olá! Tudo bem, minha gentinha? Tudo impecável, meu querido, e contigo? Tudo ótimo, foi uma ótima semana. Já estava com saudades de vos ouvir, de vos ouvir. E nós a ti, Malman. Claro, só o amor. Só o amor. Mas pronto, hoje temos mais uma pessoa para o amor, que é o grande Jason. O Jason é Cyber Threat Intelligence Officer da Bitfinex e da Tether. Boas, olá pessoal. Boas, Jason. Boas. Não me engrasguei. Não, não me engrasguei. Em português é para isso ciberinteligência e arte criminal, coisa do género. Ou apenas analista de inteligência e de ameaças cibernéticas, officer, como seja. Boa, eu quero saber o que é isso. Vais-nos explicar, mas antes de tudo, antes de mais nada, visto que isto é um podcast sobre criptomoedas e tu estás a trabalhar para uma empresa de criptomoedas, vais-nos a explicar como é que chegaste às criptomoedas? E quem és tu, já agora? Sim, sim, sim. Já agora sou o Jason. Pronto, já trabalho como analista de inteligência e ameaças cibernéticas, tanto para a Bitfinex como para a Tether. São empresas para as quais eu presto esse serviço. Juntamente com a minha equipa, uma equipa aqui portuguesa, desde 2017. Ou seja, está a fazer agora mais ou menos 5 anos que trabalhamos com eles. Então todos em Portugal? Sim, são todos portugueses. Somos todos de Portugal e de Lisboa. Isso foi depois do AC? Isso foi depois do AC, sim. Porque houve um forço de contratações, etc. Acho que eles tiveram portugueses a trabalhar para eles e nunca mais aconteceu. Não, Major X, não. Não concordo. Ou por minha culpa, não. Mas pronto, isso também já é um departamento diferente, que é onde controla o CTO, que é o Paulo. Sim, tu encontras as falhas e depois acaba os outros corrigirem ou não. Sim, sim. E nem são tantas falhas técnicas. Isto é mais... Eu trabalho mais à base de... O Professor de Intelligence e... Exatamente, a MINT, Human Intelligence, e vulnerabilidades que não são tão perspetivas a nível técnico. E exige mais um trabalho humano ou de recolha de informações. E depois envia-se para os Decision Makers, que neste caso... Se vocês ouvirem algumas notificações aqui no meu microfone, eu estou a trabalhar em simultâneo, enquanto estou aqui a fazer as notificações da equipa. Há algum problema na MINT, que não é que você sabe o que é porquê. Sim, sim. Não, mas eu devido que isso vá acontecer. Mas já agora, não sei se obviamente, de uma forma limitada, claro, mas tu podes explicar um bocadinho, tipo, quais é que são as tuas responsabilidades, o que é que tu fazes? Ou seja, qual é o trabalho de uma pessoa que esteja no teu papel, basicamente? Sim, claro, claro. O meu trabalho como CTI, ou seja, CyberTrack Intelligence, é maioritariamente, ou seja, no meu dia-a-dia, é recolher a informação de várias ameaças, através de vários métodos e de várias fontes, nomeadamente, como já disse, a Open Source Intelligence, como são redes sociais, ou até mesmo na Deep Web, tudo o que seja Open Source, Open Source Intelligence, e também a MINT, que o Ricardo já falou, que é o fator humano, Human Intelligence, para depois transmitir essa mesma informação aos órgãos executivos, para que eles depois possam deliberar e ou tomar decisões baseadas nos dados que foram facultados, ou que foram recolhidos ao longo do dia. E se passa, tipo, por ataques de phishing, ataques de malware, esse tipo de coisas? Exato, até mesmo reportar nas redes sociais, quando existem perfiles mais, ou seja, mais trabalhados, porque já houve perfiles verificados, como dar um nome para Bitfinex ou Tetris, fizeram giveaways, mas isso é mesmo o tipo de iceberg, é a coisa mais pequena. Depois tens ataques mais complexos e sofisticados, que duram meses, e nós também trabalhávamos com uma empresa, que é a CyberSixGill, uma empresa israelita que é pioneira em CTI, já trabalha há muitos anos, onde nós temos ferramentas que fazem também o monitoring da Deep Web em real-time, e trabalhamos com eles, eles são a Ismosada, ou seja, Secret Intelligence de Israel, e pronto, estamos sempre ou em contato, ou eles são uma equipa separada, que fazem mais essa monitorização, e nós trabalhamos na nossa via, que é mais Ozint e Amhint, e pronto, e através dessa conjunção de departamentos, por assim dizer, é que nós podemos formar um bolo, ou um bolo de informação para depois ser processado pelos técnicos. Exato, mas não são das várias fontes. Exato, exato. Porque a Bitfinex funciona muito como uma descentralização, ou seja, tu tens vários tipos de departamentos que têm alguma autonomia, por exemplo, eu não tenho, eu tenho um chefe, mas não tenho um chefe, neste caso o chefe tecnicamente é o Powell, pronto, mas também eu tenho total autonomia, ninguém vem e faz a monitorização do meu trabalho, e aquilo que eu tenho no final de cada semana, no final de cada mês, eu envio para os órgãos, se for urgente envio no momento, se não, eu envio para os órgãos, tenho sempre uma linha direta com alguns órgãos executivos, para poder informar sobre o dia-a-dia do que se passa dentro da minha área. Sim, porque a empresa também é toda remota, portanto faz sentido que assim seja. Sim, mas também isso há de ser por questões de segurança, digo eu, não? Porque também garante que não há um conluio entre várias partes para um possível ataque interno, digo eu. Sim, também podia acontecer, existe também uma maneira, ou seja, como é mais gente conectada a nível descentralizado, também tens o problema de não teres uma rede segura, ou seja, se tiverem toda a gente a trabalhar dentro de um escritório, se calhar tu consegues construir aí uma rede mais segura, se tiver todos descentralizados, às vezes tu tens um dispositivo iOS, ou estás a trabalhar através de um dispositivo iOS, ou outro qualquer dispositivo, e há vulnerabilidades para vários, não com o iOS em particular, não é, mas há várias vulnerabilidades para vários dispositivos. No sentido em que deixas de ter um single point of failure, o que é uma coisa boa, não é? Sim, também é verdade, e um single point of entry, também seria apenas um single point of entry, podias fazer-te passar para um técnico, por exemplo, e entrar, por exemplo, eu também já fiz uma, enviei um projeto de consultoria para uma pessoa, para uma outra pessoa, que depois eu acho que essa pessoa chegou a enviar à Vodafone aqui em Portugal, não sei se vocês já abriram, o Ricardo já abriu a empresa, neste caso tem a empresa, e quando vocês vão procurar nas publicações, vocês encontram os dados de quem fundou essa, de quem fez essa empresa, isto aqui em Portugal, e tu tens o contribuinte, tens a morada, tens o nome, tens dados que são alguns dados, exatamente, supostamente deviam estar privados, e tu antigamente tinhas no suporte da Vodafone, tu entravas no chat online da Vodafone, e dizias que querias alterar a morada de faturação, e eles vão-te fazer três perguntas de segurança, o teu nome completo, o teu contribuinte e a tua morada, ou seja, esses dados tu vais encontrá-los nas publicações, e tu fazes a alteração de morada de faturação, e depois fazes um novo chat e dizes que querias mandar um SIM, neste caso estamos a falar de SIM swapping, e querias mandar um SIM desse número, neste caso, para essa morada que já foi alterada. O que é que acontece? A partir do momento em que tens esse número de telefone, possivelmente podes comprometer o e-mail, se estiver associado com recuperação, e ande de coisas, e isso é um dos fatores que às vezes as empresas não pensam, que existem essas maneiras criativas de tu conseguires penetrar numa empresa, exatamente, ou até ficas com o WhatsApp, o Signal, etc. Estamos a falar de social engineering, basicamente. Sim, tem um 80% de social engineering. Sim, já esteve muito na moda aqui há 10 anos atrás, por aí, mas continuo. O SIM swap em Portugal não é muito comum, ou estou errada? Não há assim muitos casos que eu tenha conhecido, penso que não, eu sei. Aliás, a Vodafone eu acho que ainda nem sequer fiz qualquer alteração disso, por isso. Exato, não, esse caso tu acabaste de explicar como é que nós podemos fazer, se quisermos, porque eu acredito que esteja tudo igual. Eu quando ligo para o API da MEU, a única coisa que eles me pedem para confirmar é o número contribuinte, não me pedem mais nada. Eu na altura devia ter feito isso, ou Ricardo, estás a ver, fazer assim a alteração, porque ele tinha lá na LocalBitcoins a conta, e assim ficava-lhe com a conta de LocalBitcoins. Exato. E pronto, já tem lá aquele... Mas pronto, eu ainda lhe mandei um relatório, eu acho que eu lhe mandei um relatório em 2018, o relatório, qualquer coisa assim, das credenciais repetidas, etc. Mas isso já foi há muito tempo, já foi há uns 4 anos. Sim, sim, sim. Não, coisas engraçadas que se encontram na internet. Sim, continua a ser, em geral, o pior, não é? O social engineering costuma ser ainda assim a... Sim, e as empresas cada vez mais... Vão a modificar-se. As empresas estão cada vez mais a apostar nessa área, que quando uma pessoa fala em cibersegurança, a cibersegurança tem um monte de ramificações, e nomeadamente inteligência de ameaças cibernéticas, é exatamente isso, é trabalhar no fator humano. Como é que tu, por exemplo, podes comprometer uma empresa ao enviar um PDF comprometido a um suporte, e esse suporte vai-se comprometer e vai propagar isso dentro da empresa para várias pessoas, ou tu mesmo depois já consegues ter acesso a isso, e tens acesso à user base, no mínimo à user base, onde tens os dados dos clientes, e depois através dessa user base, com os dados dos clientes, podes comprometer os clientes individualmente, e não a cara empresa, por assim dizer. Eu não preciso da cara empresa, eu quero extrair dinheiro da empresa, se eu sou o hacker. E então, o que tu vais fazer não é tentar aceder à Hot Wallet ou à School of Wallets, não, tu vais tentar aceder a fundos, tu queres dinheiro. Então, ah, tu tens que entender como é que um hacker pensa. Mas tu terás, em geral, vem para te enviar o dinheiro. Exato. Aquilo que tu podes fazer aí é... É chegar... Isso, isso, estou a falar nos blackheads, claro. É extrair dinheiro de alguma coisa, seja de maneira maliciosa, ou de qualquer maneira. E tu tens que pensar como é que se fosses essas pessoas, como é que tu explorarias o... Neste caso, no meu caso, que faço para o bem, que é o chamado red team, o team, pronto, faço mais red team. Mas é para explorar o sistema, para ver como é que tu consegues extrair fundos, e não só, hoje em dia também a informação. Porque hoje em dia a informação também vale muito dinheiro. Por exemplo, os servers privados, onde os advogados das empresas colocam os dipotes de informação que têm, coisas confidenciais que valem muito a dinheiro. E isso, às vezes, são servos privados dos próprios advogados, pouco seguros. E isso... E tu has... Eu acho que já estou aqui a ensinar muita gente, pois foram ao ouvir isto, já. Ainda me culpou a mim. Mas pronto, tu podes fazer target individualmente. Tu podes partir uma empresa aos pecados e pensar, esta pessoa mexe com... É product manager. Esta pessoa aqui é CTO. Esta pessoa aqui faz isto. É um aviso para os advogados que resolvem para proteger melhor os dados dos seus clientes. Sim, porque uma pessoa com experiência vai tentar sempre fazer target... Eu falo isto por todos os cinco anos de trabalho. E hoje em dia com ferramentas tipo LinkedIn e as redes sociais é muito mais fácil. Exatamente. E identificar quem é quem, quem é que está nas posições. E vocês têm um programa, um site que é o Rocket Reach. Tu metes o perfil da pessoa, darte o e-mail, depois o e-mail vais a um hack data search engine. Ou seja, a um conglomerado de bases de dados comprometidas. Hoje em dia existem muitos spin-offs do original, mas tu metes lá o e-mail da pessoa e aquilo diste onde foi comprometido, por exemplo, o Yahoo 2016 ou etc, etc. Data passwords, se não tiveres double authentication, o que é que acontece? Eres comprometido. E pronto, é assim sempre... Ou se o pastor não for aquela, é uma variação daquelas, não é? Exatamente. Ou tu metes... Só mudar o ano. Claro, ou o ano, ou se tiver mais um filho. Imagina, tem dois filhos, tu vais meter o nome... Por exemplo, ter o nome de dois filhos com as iniciais de data de nascimento ou algo assim. Depois tu metes mais um com a data de nascimento do outro e... É a ciência comum. Isto também é... Lá está, é o fator humano. E isso não dá para... Tu não podes comprar um profissional que venha moldado ou que faça tudo inside of the box. Porque se tu tens uma empresa e queres contratar alguém, tu tens que pensar outside of the box. E se tu pensares no que está dentro da caixa, és mais um. Nunca vais conseguir... Ou seja, é como um livro. Leste tudo o que está no livro. E não há mais nada aí. E tu tens que ser criativo. Todos os anos tens que encontrar novas maneiras e seguir muitas tendências. Estar nos grupos de hacking e em fóruns de hacking e nas discussões de hacking e estar muito ativo para saber o que é que está in, neste caso. Ou quais são as melhores maneiras de comprometer cujos. E acompanhar a tecnologia conforme a tecnologia vai evoluindo. E pronto. Esse é o resumo daquilo que eu faço. Mas também há boas práticas, não é? Que a malta normalmente não usa, tipo, mudar as passwords cada mês. Ou teres mesmo um gerenciador de passwords, etc. Nós temos um guia... Ter dois FA e não sei o que a maioria não tem. Se tivesse, pelo menos isso, garantia. Já garantia. Mas imagina que tenhas... Garante tudo, mas sim. Mas se for, por exemplo, um 2FA para o teu número de telefone e se te comprometerem a esse número de telefone, estás a perceber? Já há... Sim, mas o 2FA pode ser também uma pen. Pode ser com o Google, sim, claro. Ou uma pen. Ou outra coisa. Ou o físico, exato. O físico aqui. Físico, já. Se calhar é melhor. Há, por exemplo, nós temos um guia que na altura foi criado pela Cláudia Logório, da Bitfinex. E também por mim, que eu fiz o input desse guia, que é um guia de Information Security e OPSEC. Para todos os funcionários. Exatamente. Para todos os funcionários seguirem à risca e nós testamos isso. Se nós testamos, se eles, de facto, fazem ou não, ou se estão a cumprir esses... Vocês próprios fazem de atacar-nos, basicamente, correto? Sim, sim, sim. Nós fizemos isso. Eu consigo ver se tu tens dupla autenticação. Vou ao forco ou te passo, por exemplo, no teu e-mail e vejo se tu estás a usar ou não dupla autenticação. E chamamos a atenção, quando isso não acontece, essa parte interna, mais interna, é mais da parte do Paulo, neste caso do CTO e da equipa que ele tem, e a ramificação de equipas que ele tem, da nossa parte tem a ver quem é que não tem ou quem é que não está a cumprir. É uma coisa que serve para trazeres o uniforme da escola. Imagina se estás na escola e trazeres o uniforme da escola e alguém não traz as calças ou a camisola e chamam a atenção. Mas, sim, isso é um trabalho. Eu sou prestador de serviços para eles e uma contrata é 24 horas. Claro. Sobre 24 horas, sobre 7 dias, 365, 366 dias por ano. E tem que estar sempre ativo. Tem que trabalhar todos os dias. Eu há 5 anos que trabalho todos os dias. Se for de férias para algum lado, tem que levar o portátil ou algo assim. Tem que estar ativo na mesa. Claro. Sempre. Mas isso o Ricardo sabe, que já sempre trabalho, até de madrugada. Esquerra já um sindicato. Mas pagam bem. Vale a pena. Vale a pena trabalhar para eles. Tudo tem um preço. Claro. Tanto que eu já tive umas propostas de trabalho também, até da concorrência, já vieram da concorrência, e também uma proposta de trabalho das imãs, etc. Mas eles não conseguem acompanhar. Sim, sim. Não dá mesmo. Não dá. E não sendo a tua área, podes falar um bocadinho do que é que é a segurança para hot wallets e cold wallets? Assim, nem que seja por alto. Isso já sai da minha esfera. Sim, ok. Isso já são procedimentos internos, procedimentos internos técnicos, que se faz não só na minha área, mas também dentro da própria Bitfinex. E nunca estudei também, no fundo, essa função, porque a pessoa que está responsável com essa função é 100 vezes melhor que eu, a tratar dessa segurança. Eu posso dizer que o Paulo é, vocês veem os tweets dele, etc, eu trabalho com ele diariamente, e ele é dos profissionais. Ele, há uma coisa que ele disse até, que era que o filho dele é a Bitfinex. Ele tem um filho e o filho dele é a Bitfinex. Por isso, acho que vocês já entenderam. Ele ama de paixão mesmo, o que ele faz. E ele é um excelente profissional mesmo. É das pessoas mais dedicadas, que eu já alguma vez vi, em qualquer ramo. Ele é mesmo muito dedicado. Mas agora também, ainda no, enfim, naquilo que estávamos a falar, hoje em dia, por exemplo, recorrendo ao Twitter ou o que seja, nas redes sociais, que nós lhe chamamos, também provavelmente encontras outros tipos, seja de ataques ou seja de ameaças para a empresa e que possas ter que mitigar no teu dia-a-dia ou tentar descobrir quem é que está por trás dessas... Estávamos a falar disso também, antes de começarmos. Por exemplo, o pessoal que comprava perfis já verificados, nomeadamente no Twitter. Isto acontece mais no Twitter e depois fazia o câmbio do nome ou logo ou algo assim para a Bitfinex e tinha lá o símbolo de verificado. Isto vem há uns meses, nem há um ano. E depois fazia os tais giveaways. Isto é uma praga no Twitter e as pessoas caem nesses... Continuam a cair. Exato. Há gente que é muito gullible nesse aspecto e eles acabam por cair nisso e ganha-se muito dinheiro a fazer esse tipo de... Aliás, nós temos uma equipa, ou neste caso duas pessoas dentro da equipa, que trata maioritariamente de fazer o reporting. O Ricardo até conhece-lo, é o Gerson. Ele trata maioritariamente de fazer o reporting desses perfis. Não só desses perfis, mas também tudo o que é spam, etc. Que devia ser um trabalho que a própria empresa, a Twitter, devia ter. Mas como eles não têm, isto é um passo extra que nós fazemos para salvaguardar também as pessoas que... Ou neste caso, não digo os clientes da Bitfinex, mas também para salvaguardar o espaço. Exato. Também em sites de phishing, onde eles metem btlfinex.com, algo assim. Nós temos uma lista de domínios em monitorização. São milhares de domínios que estão claramente em monitorização. Se houver algum câmbio, outros que não se pode fazer grande coisa. Nós compramos quando expiram, algo assim. Isto é muito mais complexo e existe um senso de segurança muito grande aqui na Bitfinex, desde que houve o EC, pronto, de 2016. Hoje, 2016, houve uma reestruturação imensa. O Paulo foi promovido para a CTO na altura e tudo. Eu ainda não estava na empresa. E a partir daí levaram muito mais a sério a segurança, a própria segurança da empresa, porque é o que mantém a empresa de pé. Eles são os clientes e a segurança. E se os fundos não são teus, ou seja, se as keys não são tuas e os fundos não são teus, tu tens que zelar pela segurança dos teus clientes. E às vezes as pessoas não sabem o que é que vai dentro da empresa. E se uma empresa tem muitos recursos, eu acho que eles deviam gastar esses recursos e deviam usar esses recursos para a proteção dos clientes. E nisso a Bitfinex é impecável. Isso é mesmo impecável. Claro, eu trabalho para eles e óbvio que estou aqui a fazer um bocado de publicidade, mas não, eles são mesmo impecáveis nisso. Tens confiança. E estavas a dizer que gostas de trabalhar para eles mesmo tendo uma carga horária enorme? Sim, sim. É da tua posição? Sim, sim. Não me vejo a fazer outra coisa. Não me vejo mesmo a fazer outra coisa neste momento. Para os nossos ouvintes que estejam à procura de trabalho, achas que eles são bons patrões para outras áreas? São, são. Eles são excelentes patrões. Eles exigem dedicação e esforço. Ou seja, eles não te vão... Tens algumas áreas, como costume ou suporte, por exemplo, que eles se calhar vão te exigir horas que tu estejas logado, ou seja, 8 horas, seja, 9 horas. Mas... Um horário fixo, mas se calhar na maioria dos casos não pedem isso sequer. Não, não pedem. Nem há assim uma motorização de se estás a trabalhar ou se não estás a trabalhar. Eles querem resultados. Eles baseiam só à base dos resultados. E se eles veem que tu tens resultados e a tua eficiência, a tua eficiência e naquilo que fazes de livre, tu mantens-te na empresa. Se não, és um prestador de serviços, eles simplesmente não renovam o teu acordo. E pronto, acabas por ficar para trás. Porque é um... Não digo que é um ambiente altamente competitivo, mas é... Para uma empresa centralizada, o funcionamento do pessoal, do staffing, é descentralizado. Isso é... Eu sei que é um bocado irónico, mas sim. Tu tens focos de equipas. Tens, por exemplo, equipa de compliance, ou a equipa do CTO, que faz tudo o que são as estruturas internas. Recruiting. PR. Tu tens, neste caso, também a Legal Team. Isto são pequenos focos, pequenos e grandes focos, que se vão orientando por eles mesmos, e depois reúnem todos a informação num só de hipótese, para os decision makers, que neste caso são os executivos, exatamente, que fazem as decisões, e que eles precisam de alguma informação, precisam de algo que seja feito, eles metem o trabalho para ser feito, e é feito. E depois tens ongoing, daily maintenance, que é o que faço eu. O maintenance, para mim, é trabalhar todos os dias com este aspecto do CTO. E pronto, é assim que se... Ou seja, estar sempre a olhar a empresa, neste caso. Ok. Estava à procura de um CTO para ficar lá só, receber sem fazer grande coisa, ou não é o melhor CTO, então? Não, não, não. Os CTO são... Vou apanhar a casa. Até sim, se calhar nos primeiros três meses, se calhar ainda recebes alguns... Já, ficas lá três meses a receber bem, sem fazer grande coisa. Já, se calhar. Não, não é se eles é isso. Se calhar uma família grande, três meses a cada um. Perguntaste-te se eles pagavam em cripto, Kiko? Sim. É como tu quiseres. Eles a mim pagam-me em Fiat. Bom. Que eles façam um invoice, faço-lhes um invoice para a empresa, porque eu tenho uma empresa cá em Portugal. Faço o invoice, e eles fazem o respectivo pagamento na empresa. E depois, através da empresa, pago a recibos verdes aos funcionários, que são todos portugueses, neste caso. Ok, boa. A gente já sabe que não vais poder falar muito do que fazes na Bitfinex. Já falaste muito, já falaste bastante. Se calhar íamos um bocadinho para trás. Como é que tu chegaste a CyberTreat Intelligence Officer? Qual é que foi o teu passo para... Na Bitfinex ou... Não, antes da Bitfinex. Caminho pessoal. A minha primeira experiência deve ter sido em 2004, devia ter 14 anos. Isto num jogo, não sei se vocês conhecem, que é o Night Online, ou como era conhecido o QO. Não sei se vocês conhecem esse jogo. Pronto, é um jogo bastante antigo, o MMORPG. Onde eu comecei por fazer umas alterações nos fecheiros que se chamavam TBL, Tables, os fecheiros Tables. E eu vi que as alterações em client-side eram aceitos no server-side. E então eu usava isso para fazer farming em PVE e em PVP e para adquirir itens, etc. E então foi o meu primeiro contacto com... Aliás, quem trabalha em CTI, o primeiro contacto foi hacking, óbvio, tem que ser. É impossível. É impossível mesmo. Tu não sais de uma escola ou de uma universidade e vais para aí. Tanto que o meu background nem sequer tem a ver com isto. O meu background é ciência política e relações internacionais na Universidade Católica e não tem nada a ver com este ramo por onde depois... Aliás, eu faltava no último semestre, eu não terminei e dediquei-me a fazer isto. O próximo... Social Engineering está no próximo mês. Sim, pois políticos e Social Engineering nem está a citar um... Não sei mais, é verdade. É capaz de ajudar. Sim, também é capaz de ajudar. E depois em 2014, ou seja, se faço for, para 10 anos depois, eu criei juntamente com outra pessoa o primeiro motor de busca de dados comprometidos ou de dados saqueados e isto é um... Assim, para entender melhor, é um conglomerado de bases de dados que foram comprometidas e foram publicadas, ou seja, têm que ser públicas, óbvio. É uma espécie da I-VinPont? Sim, mais ou menos. Só que tu mostravas a informação. Ok. E hoje em dia existem muitos spin-offs que tens como o Diest, o antigo Willy Kinfo que foi taken down já. Isso são tudo inspirações e clones desse meu primeiro projeto que fiz com o antigo fundador de uma empresa que agora até é bastante conhecida, mas também não posso estar a dizer o nome dele, acho que também não ia gostar. Mas sim, ele fundou uma empresa que foi a Quayers por outra empresa e ele até já está, acho que agora trabalha em Silicon Valley, já e tudo, mas pronto. Mas comecei com ele, com esse rapaz. Certo, certo. E depois faço for para 2017, foi quando enviei uma proposta para melhorar a segurança das comunicações da Bitfinex e da Tether, ou seja, comunicações no sentido em que também inclui o serviço de inteligência de ameaças cibernéticas, algumas vulnerabilidades que eu encontrei, não técnicas, algumas vulnerabilidades e enviei a proposta como prestador de serviço e eles reveram a proposta, ligaram-me no mesmo dia e aceitaram a proposta e pronto, trabalho com eles até o dia 2. Foi quando eles deixaram de usar o IRC para comunicar internamente. Houve uma alteração, uma grande alteração na altura, a nível tanto de comunicações como protocolos de segurança, etc, que até mesmo provedores de ESP providers teve que ser, alguns executivos tiveram que alterar alguns providers que eram prone para social engineer, que era mais fácil fazer social engineer alguns desses sociais. Alguns ISPs, já. E então, pronto. Até por aí teve que haver alterações no modo como havia a comunicação. Não, não, isto é mesmo, a Bitfinex parece que não, se calhar eles não transmitem essa imagem, mas eles são o mesmo hardcore no que toca à segurança. Depois de 2016, isto deixou um trauma mesmo, isto foi um marco na história da empresa em que ficou mesmo um trauma desse hack. Que agora está também, já, como vocês já sabem, os culpados já foram os culpados de lavar o dinheiro, esse dinheiro que estava, que estava, que tinha sido, tinha sido cometido. Não foram acusados que foram eles que fizeram o hack, mas já está, já está nesse patamar de, vamos ver como é que corre isso agora. Infelizmente também não posso falar muito disso, mas vamos ver como é que corre isso. Não, mas foi uma história engraçada, quer dizer, acabam por encontrar um casal em Nova Iorque que tinha 4 bilhões em carteiras, eram do hack David Phoenix. O outcome depois dessa investigação, eu trabalhei no início, fiz algum, ou seja, se eu trabalhei nos primeiros 20% disso, porque depois o restante foi os próprios, o próprio governo dos Estados Unidos que depois mostrou as rédeas nisso, exato, as autoridades. e o que é que aconteceu? Esses órgãos depois entre eles contactaram com o Legal Team, etc., e essas informações não passam down the line para nós por motivos muito básicos. Se tu me vais dizer que eu vou recuperar as bitcoins todas, imagina, eu vou aí e compro o Leo, por exemplo, e foi o que aconteceu com o preço, subiu o preço quando se for essa notícia, porque é óbvio, porque vocês têm no Peler, quem se fossem ler um white paper, vocês sabem que 80% desses estets vai ser faseadamente neste caso para comprar o Leo. E então o que é que vai acontecer? Isso vai fazer com que se tu fazes short ou supply, também aumenta ou market cap, neste caso, ou total supply dos tokens, o que vai acontecer é vai disparar o preço e disparou o preço, mas foi só por puramente especulação, não tem baixado muito, então isso não foi passado down the line nenhum outcome disso, nós só soubemos quando saiu a press conference até mesmo o pessoal que está ligado com os executivos disso, quase ninguém ninguém sabia dentro desses ramos, claro que há uma ou duas pessoas que já sabem, mas para mim foi uma surpresa porque eu só soube quando saiu a press release disso. E a gente falou nesse dia por acaso quando isso saiu que eu achei bem curioso. Se tu já tens uma ideia, tu tens uma ideia mais ou menos do volume dessa investigação e tens alguns dados que não podes partilhar e tu se calhar sabes que em determinado ponto é aquilo, mas tu nunca podes tens certezas, nunca vais ter uma certeza de como é que aquilo Sim, como é óbvio, mas lá está, é pá, eu ainda acho extraordinário como é que, enfim, como é que foi, ou como é que aparentemente é tão, não sei se descuidado é a palavra certa, mas óbvio. posto meus ques guardadas no drive, não era? E há uma coisa qualquer assim do género, um cheiro de texto sem encriptação. E há, exato, uma coisa assim do género, é pá. Eu infelizmente, eu infelizmente adorava poder comentar com vocês certas determinadas coisas. A gente está a falar de trading logo. É que vocês também fazem, pois, vocês também têm que assinar, neste caso, que trabalham para a Bidfinex, não, isso já é outro acordo em que tu não vais, não podes ter determinadas criptas, por exemplo, ou que não podes comprar ali, ou algo assim, não podes estar envolvido em alguma coisa. Podemos comprar por ti, não te preocupes. Isso, provavelmente muitas empresas também, é possível. Podemos fazer um produto, acho que a Luz Digital Assets pode fazer um produto, tenho que comprar lá por ti, e tu ficas com o Luz. É mesmo o produto que se chama-se Jason, e pronto, compro o produto por Jason. Compramos Luz. O Rickles compra o Luz e dá-te um token que é a representação da tua NFT. Mas depois pode ser redimido por Luz, certo? Claro. Tu nunca chegas a tocar no Luz, para não haver problemas. Não é redimável, não podes voltar para trás, pronto, acabou. Ficas com as shares. Mas isso não foi uma surpresa, o valor que subiu, não é? Porque é assim, estamos a falar aqui de uma moeda que tem mais que um fator, é o dinheiro que depois se for recuperado da Crypto Capital, no caso da Crypto Capital, e também das moedas, das próprias moedas do Stash Bitcoin, que foi roubado. Tanto um como o outro, se não estou em erro, se me recordo bem, acho que é 80% do valor, vai ser depois para recomprar ou fazer repurchase do próprio token, e quem investiu a 1 dólar na altura, já está a 500% de ganha, neste caso. E vamos ver se o Sors 10... Agora há 5 dólares. Sim, eu acredito que... Na altura, eu tinha 100% com os 10, aquilo deu 100% instantâneo. É, foi mesmo, aquilo foi uma subida muito grande, porque foram boas notícias, porque, como vocês sabem, há aí os Tether Trutters e os Bitfinex Trutters, muitos deles são incentivados para fazer o que fazem. E eu não posso falar muito disso também, porque nós temos um dipote onde providenciamos informação, tanto para a equipa legal como para a equipa técnica, de certas e determinadas pessoas que não estão no ramo para lucir, ou neste caso, aclarar as ideias nem fazer questões, estão apenas para... Ou seja, há... Apenas para dizer mal e cair é fã. Sim, sim, e nem sequer é circunstância ou evidence. Há evidência mesmo, evidência e transações que foram detetadas ao longo dos anos de incentivo a alguém fazer... Pagar literalmente por tweet, neste caso. Mas isso, pronto, eu não posso falar muito disso também. Claro. Mas a gente sabe... Isso é um bom trabalho. Certo, a gente sabe que em qualquer empresa vai haver sempre esse tipo de... Ataque social. Ataques nos mídias, digamos assim. Sim, e como vocês sabem, pronto, a Tetra é o número 1 e primeiro... Mas isso é fácil de ver. A Tetra vai colapsar, não sabes? É, a gente diz que vai entrar em colapso, etc, que não vai conseguir recumprir os redeemes. Eu acho que vocês também... Se vocês já estão há... Eu creio que vocês já estão há muito tempo no ramo. E vocês sabem que há... Não vou dizer nomes porque também não posso, também não tenho certeza, mas como o Paulo disse e é verdade, aliás eu falo com o Paulo diretamente sobre isso, há edgefans que estão a gastar bilhões e fizeram borrow de bilhões para fazer tanque ou short, neste caso, à Tether. Isso confirma, vai se confirmando. Se calhar podíamos ir por aí falar um bocado dessa tweetstorm do Paulo que foi engraçada. Engraçada? Sem graça nenhuma para a Bitfinex e para a Tether. Acho que foi ontem que ele postou ali uma semelhança. Em última instância a Tether está, pelo menos desde o início do ano, a sofrer um ataque de liquidez, mas está a sobreviver, não é? Mais uma vez. Mais uma vez. Isso deve ser estratégias e procedimentos internos, que isto também já me ultrapassa, estou a falar só uma opinião, mas procedimentos internos que fazem dentro da própria Tether e as decisões que fazem depois, também para que a liquidez quando tu vais fazer uma Redemption seja claramente ou seja mais acessível. E preparam-se de certeza para próximas Redemptions. Por exemplo, agora houve 7 bilhões de Redemptions em dois dias, de certeza que eles agora estão preparados para mais 7, pelo menos. A questão aqui também é que se a Tether fosse um banco, por exemplo, isto era impossível fazer nisto. Nós estamos a falar de já 20 bilhões de marca de capa, algo assim, o banco não tem 10%, nem 5% do cash on ends para poder fazer esse tipo de federal. Claro, estamos a falar de tipos diferentes de instituições. Não, mas isso é quando fazem comparação de Tether aos bancos, etc, por ser centralizado, etc. A Sondeia já tem que esquinchar outra vez. E pronto, há sempre interesses económicos aqui, isto é, não vem daqui isto, vem desde o ataque que há a luna e a terra, vocês também devem ter visto isso, Celsius, lá nos disto, lá está, pronto, deixou o ataque. Sim, isto é, mas sabe, mas eu acho que também faz parte, não é, faz parte desta fase do mercado haver esse tipo de ataques, não é, ou seja, é uma maneira de fazer a dinheiro, ou seja, de uma entidade ou do conjunto delas fazer dinheiro, portanto, elas obviamente que vão aproveitar. Quando há o oposto, ou seja, por exemplo, falando da Bidfinex, as longs estão uma loucura, não é, tipo, está uma acumulação de longs do tipo ridícula, portanto, também há o inverso da medalha, não é, quando as coisas vão para cima também, pá, tipo, também se ataca quem está a pensar ao contrário. Eu não sei se é um ataque, se é um teste, é um teste, mas é, no limite, é um teste do mercado, tipo, será que eles conseguem e até agora estão a conseguir, não é? Se tu quiseres estar no mercado, e outros não conseguiram, se tu quiseres estar no mercado, testa a teta, é porque é o, é esse treinamento. Sim, sim, lá está. Sem dúvida. aí é o, se a teta aguentar, não é? É um bom senão. Exato. Ou neste caso é o N-Boss, tu começas por fazer pick-up aos mais pequenos e depois vais àquele que, se tu tombas isso, tombas aquilo. Ou seja, se tu tiveres um, se tu tiveres uma posição de short, exato, se tu tiveres uma posição de short na Bidfinex, e conseguir, na Bidfinex, ou outra coisa, uma posição de short na Bitcoin, e se tu conseguires afetar a teta, por exemplo, ou 20 cêntimos, que é uma catástrofe, tu vais ver que, as dinâmicas, quem diz short, diz logo, porque depois não sabemos como é que os outros players, as outras bolas, vão interpretar o mercado. Mas seja quem for, para os lados, fazes mesmo muito dinheiro com isso, mas dinheiro astronómico mesmo. Sim, a gente teve os, a Alameda publicou isso no Twitter, que basicamente eles compraram, na altura, acho que foi, acho que foi 300 milhares, ou o que é que foi, ou mais, que compraram quando o Tether perdeu o PEG depois do crash da Luna, que foi ali aos 95 ou 96 cêntimos, acho que eles compraram ali uns 300 milhões, ou o que é que foi, pelo menos, que eles publicamente, disseram publicamente, acredito que tenha sido mais difícil. Isso foi só ao início. E há também o interesse psicológico de manter a Tether abaixo 10 basis points. Isto para quê? Para depois tu, porque isto também é psicológico alwarfare, tu nunca vejas ele num 1, mesmo que a diferença seja negligente, ou que tu possas ir à Tether e fazes o procedimento que é IC e fazes o redemption lá e eles os pagam um por um, como está a ser demonstrado, porque antigamente os Tether, os trutas aí do Twitter, o que diziam era que não se podia fazer redemption, era impossível fazer uma redemption. Depois era que não havia fundos, ou estava insolvente. Não havia fundos suficientes. Pronto, mas isto, isso poucos e poucos vão se resolver, as coisas vão-se aclarando e se a Tether fosse uma empresa claramente fraudelenta, já tinha sido, já tinha havido, já tinha implodido há muito tempo. Isto hoje em dia com a tecnologia que temos não seria muito difícil, nem as condições. Mas pronto, isto também, para concluir mais nesse episódio, isto são empresas com muito capital e que fizeram boro a muitos bilhões, não estamos a falar de milhões, estamos a falar de bilhões, para fazer estes ataques sistemáticos. Não é que seja um ataque à Tether porque ser a Tether, é porque a Tether é número um e pronto. E há muito dinheiro para ser feito nesse tipo de operação, é só isso. Isto surgiu como uma oportunidade. Eu acho que isto não se quer foi. É, literalmente. Eu acho que... Os negócios à parte. Exatamente, acho que acaba por nem ser, porque não é por ser a Tether, é simplesmente por ser aí que se consegue fazer essas operações rentáveis. Sim, eu acho que uma moeda algorítmica como a UST e um modelo que ela tinha, neste caso, sabendo que era uma ideologia e muita gente prefere isso porque é descentralizada, mas não é tão forte, por assim dizer, como outra coisa. Quando existem estes flexoans e estes ataques, eles estão demasiado vulneráveis. E quem fala dessa fala de outra qualquer. Parece que está desenhada para o ataque, quase. Exato, parece que se tu tens muito dinheiro, muito, muito dinheiro, tu podes induzir até as próprias decisões administrativas. A introduzir a Death Spiral, não é? Isso é, é literalmente, é que tu sabes quanto é que são as reservas, sabes quanto dinheiro é que precisas para atacar a moeda. Exatamente, tu já tens a teoria toda feita na tua cabeça e se tiveres aquele volume ou aquela quantidade de dinheiro, tu podes fazer tanque a isso porque tu sabes que um vai ter que se puxar à outra, o UST vai ter que puxar a luna, etc. E assim fazem o puxo na outra e depois, mesmo de ter um monte de reservas, não sei quanto, em Bitcoin, tu sabes, tu tens um livro aberto para saberes quais as vulnerabilidades dessa moeda algorítmica. E pronto, foi o que aconteceu e depois houve uma cascada de eventos e houve oportunismo e esse caiu e depois também o problema com a Celsius, etc. E depois houve oportunismo e pronto, isto é como em Wall Street, são lobos, isto são... E agora a Tetra tem que se defender e está a defender-se, está a mostrar resiliência como sempre, já a Bitfinex foi a cada em 2016, houve uma solução, houve o problema com a Crypto Capital, houve uma solução e ainda cá estão, 10 anos depois, a Bitfinex faz 10 anos deste ano. Isto é um ataque da Coinbase, a Coinbase está a tentar comprar o ano. Estava a cair para o Market Cap, já só tem 10 mil milhões de diferença. Sim, eles também têm, eles são concorrentes diretos, claro, tens eles, tens... Mas também têm os seus problemas pelos vistos, não é? Sim, todos, todas, isto é um produto que ainda é exótico, ainda é muito exótico no mercado e, aliás, as criptomoedas têm os anos que têm, acho que são 13 anos com o lançamento da Bitcoin, mas ainda é relativamente recente quando vais a ver num panorama do mercado financeiro. E pronto, acho que ainda há muito caminho para o mercado. E o Market Cap, embora seja já grande, não é assim tão grande, não é? Sim, exato, uma pessoa olha para um mercado que agora está abaixo de um trilhão, mas... O engraçado é que, pronto, aqui há uns anos estávamos a falar de Tether como sendo um risco quando estava com um bilhão ou dois bilhões de fundos e agora estamos em 70 e estamos a ter a mesma conversa. Certo, estou só a dizer, agora estamos a 70 ou 68 e hoje o que é que é? Sim, mas um texto como este acho que ainda não tinha tido nesse sentido. Mas não, este texto do Ex-One é uma coisa, nem há precedente para isto em nenhuma outra... Aliás, tudo o que a Tether faz não há uma precedência para a Tether. É a primeira. É a primeira, é verdade, não há, tu não podes estudar, não há um benchmark que podes estudar assim num negócio baseado num outro, não tens, são os pioneiros de todas as decisões que eles fazem é baseado em intuição, em muitas vezes balls of steel mesmo, que o pessoal do Executivo ali já deve ter úlceras no estômago também, as decisões que são tomadas, é porque depois não é só, é que vocês se meterem no lugar dos executivos, neste caso, os meus patrões, eles têm os reguladores, lidar com os reguladores e com o compliance, que é basicamente quase tudo o mesmo, porque tu, para poderes ir em conflito cuidar com os reguladores, tens de ter um bom programa de compliance, tens de lidar com ameaças e depois tens de lidar com os críticos, tens de lidar com os hedge funds ou os shorters, tu tens de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo e depois cai-se sobre um pequeno grupo de pessoas que é os decision makers, que neste caso as pessoas que fazem, tomam as decisões do rumo, tanto da Bitfinex como da Tether e pronto, acaba por ser, é um bom espetáculo de equilíbrio. É um boiling rum, aquilo é um autêntico boiling rum todos os dias praticamente. Essas pessoas já têm uma, já estão, eu tenho uma mente de ferro já, eu acho que eles sobrevivem a tudo neste momento. São como, são como baratas, esquece, eles sobrevivem a tudo. Mas é admirável isso, mas, mas se vocês forem a ver o PR, porque isto, houve várias campanhas desde 2017 até à data 2, continuam a haver as várias campanhas de PR que há contra a Tether, vocês, há algumas coisas que não posso mencionar, outras que sim, porque são público conhecimento, basta vocês irem à Wikipedia e escreverem Tether e Bitfinex e vocês veem que aquela, aquele está sujo, completamente sujo, aquilo que vocês veem que foi por um, aliás, vocês vão ao editor da Wikipedia e vejam quem é que autoriza ou não os, os edits dessa, da página e depois vejam quem é que é essa pessoa do Twitter e vejam quem é que essa pessoa opina sobre, aliás, ativamente opina sobre, sobre a Tether e depois vocês não vão ter uma surpresa porque pronto, está tudo unido, está tudo, é um laço que está todo unido, mas pronto, isso já são coisas também, depois já não posso falar, mas... a Tether pelo menos tem-se demonstrado resiliente, eu no início não era muito, não tinha muita confiança, lá está, é um ponto centralizado, mas no final de ver, pá, primeiro, tem uso, claramente tem uso, faz falta no mercado ter uma representação do dólar e tanto faz falta que já existe mais concorrência e depois já é resiliente, até agora aguentou. Não, não, isso sim, nós temos pessoas mesmo de topo que estão aqui no LEM, a Bitfinex e Tether são muitas vezes criticados por incompetência ou por outras coisas, mas isso foi em outros tempos onde também tinham outros tipos de pessoas também que trabalhavam e depois entretanto houve um cleansing na própria empresa e o rumo e a direção e a equipa que está neste momento é extremamente competente mesmo, é de louvar as atitudes. Pode fazer uma pergunta chave Riclas, desculpa-te interromper, é muito rápida, é muito curta. Eu não me esqueço, não há problema. Ok, tens fundos na Bitfinex? Tem fundos? Sim, ou seja, se tu confias na empresa, tens lá fundos, tens lá algum dinheiro na Bitfinex, Jason, tens lá alguma coisa? Ah, é para mim a minha pergunta. Sim, sim, tenho, 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 tenho todos praticamente 50%, 60% dos meus fundos na Bitfinex. Pá, é isso que eu gosto, se tu me achas, tenho lá 0.1%, tu se calhar pensava, hum, não, mas pá, não, 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 genuinamente tenho e aliás, eu quando mando ao Ricardo, o Ricardo pode ver de onde é que vêm os fundos, os fundos vêm diretamente. O da Bitfinex, pronto. O único problema da Bitfinex é o uso de drones. Sim, às vezes tarda-se um bocado, quando tu fazes um invoice, como em qualquer empresa, tu tens até uns 30 dias para fazer depois o pagamento, mediante do tipo de pagamento do peças, podes pedir pagamento de plataforma, podes pedir para que façam um wire, pode mudar o resultado. Mas mesmo, pronto, aí estás a falar no teu caso em específico, mas eu acho que, mesmo no caso geral, para o cliente em geral, eu também já ouvi de outros clientes queixas semelhantes, estás a ver? Ah, mas já está melhor, isso também já melhorou, houve antigamente, pronto. Acredito, não, eu sei que já teve muito pior, eu sei que já teve muito pior, a minha questão é que ainda não estava um. Sim, o problema é que é que se faz na agregação dos fundos, para poupar nos fixos. Os levantamentos de fundos da plataforma. O problema é que quando tu és pioneiro numa indústria, e tu estás a abrir o caminho, a trilhar o caminho, se tu vais a um banco, e o banco te rejeita, ou por algum motivo, fecharam-te a conta no banco, ou tu estás blacklist desse banco, e depois circula, essa mesma empresa não vai me dar de nome, neste caso, quem fala da Bidfine, se fala de outra qualquer, e então tu já ficas ali com o histórico. Quando tu estás a trilhar o caminho, e não havia procedimentos, não havia regulamentação, é difícil tu conseguires encaminhar uma empresa. Tu próprio sabes disso. Há histórias desse tempo que a gente sabe que são interessantes nesse aspecto, e que todas as empresas cripto passaram por elas. E tu também, exatamente, nós já falamos sobre isso, e tu também aqui em Portugal, como um dos pioneiros, tu sabes que, agora imagina isso, por exemplo, numa grande escala, e bancos têm várias entidades, e esquece isto depois, ao fim e ao cabo, acaba por ser como é que tu vais conseguir fazer a gestão disso, fechar uma conta, e depois não te abrem em outro lado, e quando te abrem em outro lado, porque a Bidfinex não tem a intenção de defraudar ninguém. Ou seja, eles querem fazer dinheiro com a plataforma, neste caso, e querem fazer dinheiro e oferecer os produtos que têm. Quando estavam a falar de levantamentos, era fiat? Sim, fiat. Com o plano de fiat. Eu estava a falar das duas coisas, sinceramente, cripto e fiat. Não, não, cripto nunca tive problemas, por acaso, sai sempre em, no máximo meia hora, depende se o Ethereum é mais ou menos rápido. É pá! Não, não, não é caso, falo por acaso. Se não se for recentemente. Não, é recentemente, vamos falar nos últimos anos e meio, penso, dois anos, não estou em erro, que eu nunca mais tive problemas com isso. Em cripto, estamos a falar de cripto. Fiat melhorou, ao longo dos meses, veio a melhorar aí muito, também as relações bancárias, etc. há um grande compliance também por parte do departamento de compliance e de legal, que também facilita depois ligações aos bancos e pronto. Eu tento navegar e eu tento explicar as coisas sem dizer muito, porque também não posso. Sim, sim, mas é isso. Nesse aspecto, acho que neste momento já estão bastante melhor também com os parceiros que têm. Aliás, enfim, a minha, eu diria que aqui o meu único ponto de contenção com o que a Bitfinex, neste caso é mais a Tether, anuncia, é uma cena que sempre, que sempre, não porque a declaração é relativamente recente, que é dizerem que são a stablecoin ou que são, como é que é, pioneiros ou líderes na transparência nas stablecoins. E isso já tem a mercado. Eu acredito, mas diz-me uma stablecoin, neste caso centralizada, estamos a falar das stablecoins centralizadas. Eu acho que é esse o intuito que se quer dizer. Sim, sim. Diz-me uma que seja mais transparente que a Bitfinex, assim, uma que tenha mais, que diga-te exatamente onde é que estão os investimentos. Não, mas o SDC consegue ser mais transparente. Mas em que sentido? Pode ser a 100%. Eles dizem exatamente o que é que eles dizem, e tu mesmo, que a Bitfinex diz, quando fazem a Jetta Stations, porque nenhuma empresa foi, não houve nenhuma audita até às datas de hoje, porque nenhuma empresa quer, nenhum grande auditor quer pegar numa stablecoin, porque depois down the road pode haver complicações ou mudanças regulatórias e depois eles perdem imagens. essa questão até é a mais interessante, porque lá está, é porque é que não houve a auditoria ainda, é pelo menos... Mas auditar não é olhar para a conta e dizer que estão lá os fundos? Não, não, isso é isso. Mas nós fomos por essa lógica. É que se for isso, eu faço, se for isso, eu vou fazer. Isso é muito mais fácil. Isso era o que faziam em 2016 e 2017, que eu ainda me lembro que era basicamente era o CEO ou o CFO a mostrar screenshots da conta aos investidores mais conhecidos para eles dizerem olha, nós temos os fundos, vocês não se preocupem. Mas sim, isto neste caso... Agora já é muito mais, muito diferente disso, não é? Claro, e como nós podemos ver, se nós formos comparar em 2017, 2016, 2015, para a transparência que a Tether tem hoje em dia, é astronómica e é verdade. Tanto que nós fomos os primeiros a fazer esse tipo de attestations e depois veio a Coinbase e neste caso não é a Coinbase, é a Circle, mas também está tudo relacionado. É quase tudo do mesmo caminho. E pronto, e os restantes e essas attestations da parte da Circle não são muito diferentes daquelas que a Tether está a demonstrar e a Tether foi a primeira, neste caso, eles podem dizer que foram os pioneiros de transparência nesse sentido. Tanto porque se fosse possível haver uma auditoria, eu acho que até já falei disto contigo, então empresas como a Circle, que já estão no mercado há muito tempo também, já tinham feito uma auditoria. Exato, eles também não têm uma auditoria à séria. Sim, eu acho que... Eles nunca foram auditados também, nunca houve uma audit a nenhuma moeda de luz. também é uma espécie de attestation, simplesmente é uma... É exato, é uma auditoria. Tanto como o papel da Tether, neste caso, a Testation. Bem dove. Aqui a única diferença que dá mais credibilidade à OSDC é que o auditor é dos Estados Unidos e não é das Caimão. Sim, mas tu tens que ver que pertence ao grupo More e o grupo More é um grupo gigante e tem prestígio. Até podia ser nas Crivas, é um outro lado qualquer, mas é o grupo More. Mas sim, agora isto já saiu em público, eles estão a trabalhar para ser editado eu também às vezes informo sobre como é que está o procedimento e há uma tentativa clara por parte das Casas da Tether de encontrar um auditor à altura que também possa fazer a auditoria à própria empresa. E se calhar até vamos ser os primeiros. Pronto, também como se fomos primeiros em tudo, vamos ser os primeiros a ser auditados, mas vamos ver. Isso também já não é do meu departamento. Eu também estou à espera ansiosamente de chegar. Exatamente, era bom para toda a gente sinceramente. Claro, se chegássemos aí dava muito mais confiança ao mercado. Mas eu acho que a partir do momento que tu tens atestations, que é o que toda a gente tem no mercado, todas as empresas têm no mercado de stablecoins, tu podes ver quais são as reservas, o breakdown dessas reservas e por ti mesmo, tu por ti mesmo como investidor, tu sabes que ao ter se calhar um tétra, tu já sabes o que é que esse tétra representa. Não sabes detalhadamente ao fundo sabes a composição e tu dizes assim, se calhar, se calhar não me agrada o facto desta porcentagem serem, por exemplo, comercial paper. Então, usas outro stablecoin, ou usas outro tipo de moeda que não estejas seguro ou se fosse na altura se calhar nós estávamos a ter outra conversa e se calhar vocês diziam não, para isso usa o ST e vejam o que aconteceu ao ST, pronto. Há sempre aqui um risco calculado. Claro, claro. E pronto. Deixa-me só dar uma chega se não te importar Jason, que eu acho que vai de encontro ao que tu estás a dizer. E pá, eu concordo e acho que pá, acho que muitas vezes a malta quando vê uma stablecoin e pá, e com o caralho essencialmente a desaparecer como a OST às vezes esquece que pá, normalmente quem, pá, quem, a razão pela qual ela vai abaixo é por quem a pode emitir, ok? Às vezes o pessoal esquece disso, não sei porquê, parece que pá, que se esquecem disso por nós, normalmente o oblivion dessa moeda acontece porque quem está a emití-la, pá, emite demasiado e ela perde o pé, pronto, esta é a razão, portanto, se o pessoal acredita na instituição que está por trás ou nas pessoas que estão por trás, porque no fundo são só pessoas, pá, se elas estão qualificadas a achar uma boa equipe, etc, etc, pá, não há grande razão para achar que isso vai acontecer, portanto, pá, acho que é, eu pelo menos a minha parte é este, é o meu único medo qualquer stablecoin é esse, pá, isso eu acredito na equipa que está por trás, pá, não há partida, não acho que se, porque quem faz o nuk da moeda é sempre a equipa, tipo, não há nenhum caso em que não seja, ou muito dificilmente, é outro caso, portanto, pá, se eu confio na equipa, se eu confio nas pessoas, acho que elas são, pá, que são pessoas capazes, pá, pelo menos é assim que eu vejo o mercado nesses casos. Sim, como pessoas que são, podem sempre errar ou ser influenciadores e o que não se pode deixar comprometer é a mente, isso não se pode deixar comprometer porque também é um fator de risco, é o tipo de advisors que tu tens à tua volta e as pessoas com quem te rodeias para fazer as tuas decision makers e muitas vezes aquilo que eu passo ou eu estive mais a nível do CTI, não tem nada a ver com o resto, eu sei que eles vão ler aquilo e vão levar aquilo a sério e vão tomar decisões baseadas naquilo que seja encontrado, pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por ano se calhar, duas vezes por ano ou como seja, mas tens que ter também confiança nos tuos advisors e eu falo no meu caso mas isto no meu caso é a ponta do iceberg para as decisões que eles tomam e eu sei que eles estão rodeados de pessoas também que são sérias que querem fazer negócios e também não se querem meterem problemas porque depois tens a tal liability e toda a Tetra e a Bitfinex tem a liability de poder ser sued, neste caso, seja de onde for, onde atuo e haja uma jurisdição e pronto, acaba por ser uma... Claro, tem interesse em manter... Claro, é uma tremenda responsabilidade de tu manteres o responsabilidade, manteres o próprio negócio compliant, pronto, neste caso, que é para não correres os riscos de escambar. E claro, tens uma equipa de risco ou risk assessment ou management que também sabem teorizar, ou seja, criar um evento se calhar de Black Swan nas próprias cabeças porque isso já me foi muitas vezes despedido também como é que seria se fosse um evento de Black Swan que eu acho que as empresas têm que estar preparadas para... Uma empresa como a Tetra, óbvio, tem que estar preparada e demonstra cada vez mais todos os dias que está preparada para fazer redempos e as adversidades do mercado. Certo, reagir às adversidades. Lá está, repara, o do Kwon se tivesse uma boa equipa de advisors se calhar não tinha colaterizado tanto Bitcoin naquela altura quando estava a 40 mil ou lá quanto é que é. Sim, mas eles também tiveram um crescimento astronómico que foi uma coisa muito rápida. Mas nesse sentido tipo, ele se calhar estava pouco apoiado, percebes? Enquanto que na Tetra a equipa é maior... A Tetra tem experiência de serem os primeiros no mercado, de terem as relações que têm com os clientes e saber como é que funciona o game, neste caso. Agora, o pessoal que é mais nova às vezes tem como advisors nem sequer têm e fazem decisões por eles próprios ou não se calhar nem têm uma equipa de risco. Num grupo de Discord? É um grupo de Discord, exato, por vezes é assim, onde metade são trolls, metade manda bitites, etc. e acabam por uma organização fluida. Mas pronto, acaba por ser assim, acaba os mais, aqueles que têm mais experiência no mercado e que de facto saibam o que estão a fazer, acaba por ser como a própria Coinbase Circle, quando nós falamos Coinbase Circle, falamos Bitfinex, etc. Isto é quase uns nemesis do mercado. Eles também têm as suas próprias... Diz. Eu quero muito saber como é que tu trabalhas e sei que dentro da Bitfinex não nos podes dizer nada, mas sei de um caso que tu nos podes contar. Aqui o nosso amigo Ricolas, a primeira vez que veio ao Crypto Café, contou-nos o seu caso em Benin, que ele nos vai... vais-nos refrescar a memória, vais-nos dizer o que é que aconteceu e depois o Jason entra e explica como é que vocês chegaram à pessoa. Parece-te bem? Sim. Acho que podemos falar disso. Sim, penso que sim. Eu não estou a recordar. Basicamente o problema é meu. Não estás a recordar, eu refresco a memória. Nós já fomos passados por tanta coisa e o Ricardo já... Sim. Tanto preocupo. Conta-nos tudo. Conta-nos os podres todos dele. Opa, foi um cliente que nós tínhamos que andava a burlar pessoas em Portugal já desde 2005 ou o que é que era que tinham uns esquemas de rendamento de imóveis e coisas do género. Oh, Rico, mas vamos para te falar do meu esquema, meu. Eu disse para não falares do meu esquema agora. Estou brincando. Continua. Desculpa. Sim. É outro, é outro. Ah, ok. E esse personagem começou a entrar em esquemas a vender coisas no Facebook, com páginas no Facebook, a dizer que vendia certas coisas cá em Portugal. Epá, eu estou-me a recordar disso. Isto não é o senegalês, senegalês, ou niviriano. Benin, é de Benin. Benin, exatamente, Benin, exatamente. Agora é que eu me lembro. Foi isso que o Pedro disse. Epá, onde é que nós fomos parar nisso? E grande aventura. Ok, já me lembro disso. E o gajo começou a fazer... Começou, não. Acabou por fazer anúncios no Facebook, onde prometia que vendia certas e determinadas coisas, por exemplo, contentores de mercadorias. Carrinhos de bebê, não é, também? Carrinhos de bebê. telemóveis, coisas do género. Já me lembro disso, já me lembro. E o gajo, lá está, o gajo estava a operar cá desde, acho que, 2005. E o que o gajo fazia era convencer as pessoas, ou convencer, não, dizia as pessoas para pagarem para a nossa conta ou para a minha conta na altura, quando eu estava a fazer brokering de criptomoedas. Em modo individual ainda, ou seja, ainda não tinha empresa. estamos a falar de 2016 para aí. Foi quando eu te conheci, assim, mais ou menos. Sim, sim, 2016, 2017. Desculpa, Jason, só estás a superar um bocadinho para o microfone. Sim? Está-se a ouvir. Tranquilo. Já está melhor? Mesmo junto à boca. Já vemos. Exato, já vemos. E então, depois, lá está, eu já conheci o Jason nessa altura e comecei a ver que havia ali algumas ligações em trocas que nós estávamos a ter e comecei a contactar as pessoas que me estavam a comprar e que depois se queixavam que não tinham recebido o que estavam à espera para perceber o que é que se passava. e depois é que me explicaram essa questão dos anúncios no Facebook e a partir dos anúncios começámos à procura do que é que a Samarman já andava a fazer cá e aí o Jason é que fez aí a pesquisa para perceber o que é que ele andava a fazer em Portugal quem é que era em Portugal enfim no mundo quem é que era o gajo que dados é que tinha que dados é que não tinha até que eventualmente chegou ao nome da pessoa e à morada da pessoa e eu contactei o gajo diretamente e ele ficou chocado mas foi andar lá uma carga de porrada eu acho que nessa altura eu mandei isso até algumas coisas alguma desinformação um pdf para judiciar se não me engano mandaste direto para a Interpol eu é que mandei para a Interpol exatamente através do contato que eu tinha já me lembro já me lembro foi isso e então lembras-te mais ou menos isto foi porque ele deixou num dos anúncios eu posso explicar mais ou menos que eu acho que me lembro foi até esse dos contentores falaste e dos carrinhos de bebê eu usava vários números e muitos desses números já agora entra a minha experiência em 2014 como ele tinha um número de telefone e registou-se com esse número de telefone numa das bases de dados comprometidas nesse projeto que eu tenho eu pude associar que esse número de telefone estava associado a um perfil com um e-mail e que esse e-mail estava associado a vários outros e-mails e a IPs e a passwords que eram reciclados iguais então eu fiz um mapa para conectar-se a uma só pessoa e depois esse e-mail ligou-se a um IP e esse IP que não era um IP público era um IP privado e também não era nem proxy nem VPN estava diretamente ligado a depois ou seja essas linhas todas dos dados que eu adquiri esses contatos que ele foi deixando a falha dele foi que se registou com um número de telefone desses numa base de dados que tinha sido comprometida em 2020 ou em 2020 não em 2016 ou 2015 ou 2017 não me recordo bem e esse que estava associado a um e-mail e esse e-mail estava conectado com vários outros dados que são característicos da pessoa e então eu fiz um mapping dessa pessoa e deu-me esse tal eu não me recordo o nome mas era lá em Benin é esse exatamente tu não te esqueces mesmo o que é? não interessa eu não te esqueces e pronto fiz um mapeamento onde era indiscutível a evidência que nós tínhamos ali porque tu não podes apontar o dedo a uma pessoa sem que tenhas 100% de certezas e mesmo assim nunca há nada 100% na web mas tenhas claras evidências que é aquela pessoa e depois mandei o Ricardo para a análise óbvio porque já estávamos os dois a rever esta informação para ele também ver se a informação batia certo e foram umas 5 horas de trabalho enquanto estava a trabalhar na Bitfinex estava a fazer isso porque acho que esse caso aí eu seguramente já estava na Bitfinex porque foi quando já tinha acesso a algumas ferramentas mais avançadas é possível é possível que sim portanto isso já foi à volta sim acho que isso já foi em 2017 a pessoa abriu um link tu conseguiste chegar ao nome dela e à morada? não 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 ele tinha uma página de Facebook onde ele tentava vender contentores ele vendia tudo ele vendia destes contentores a telemóveis a carrinhos de bebê e ele deixou quem quiser contacto para este número imagina vamos usar um e eu agarrei nesse número e coloquei esse número no meu motor de pesquisa motor de pesquisa que eu tenho que já anda a construir há 8 anos vou lançar um projeto o Ricardo está familiarizado mais ou menos com isto onde eu tenho dados desde 2014 desde 2004 aliás até os dados até os dias de hoje até ontem por exemplo que tem mais de 14 mil credenciais a 14 bilhões de credenciais guardadas e basta meter-me esse nome e isso deu-me uma base de dados que tinha sido publicada ou seja alguém comprometeu essa base de dados lançou-a na web ou ou seja o gajo tinha os seus neste caso esse número em específico mas acho que nem eram os dados pessoais diretamente não tinha uma acho que não sei se sequer se tinha o o nome da cidade ou o que é que era mas por exemplo eu lembro-me que em relação ao nome nós chegámos lá através dos e-mails porque eu lembro-me especificamente que a gente primeiro pensámos que o nome dele era um mas afinal eram os nomes do meio do gajo que ele usava os nomes do meio e não os primeiros e o último e só depois é que fizemos o puzzle em condições e chegámos ao nome completo basicamente do gajo sim e isso foi trabalho 12 basicamente esse trabalho a outro nível por exemplo é o trabalho que eu também faço na bitfinexina tetra possíveis ataques de phishing mais sofisticados para tentar não só vais tentar prevenir isso mas depois também fazer todo o encaminhamento e enviar para as respectivas autoridades sobre a própria investigação interna que tu fazes isso foi um glimpse foi uma pequena parte do trabalho que fiz neste caso com o Ricardo também eu fiz por fã mesmo para ajudar o Ricardo mas por fã porque tenho mesmo muito gosto em fazer este tipo de trabalhos e foi assim que eu também comecei na altura com a criação do meu primeiro projeto e também houve outra pessoa que eu acho que o Ricardo sabe quem é que é que essa pessoa está em eu acho que ele tem um processo em Portugal tem um processo na Letónia ou na Lituânia tu deves lembrar o Dime sim 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 essa pessoa ele enganou-me na altura era uma pessoa que tinha extrema confiança e ele enganou-me por mais de 100 um gajo que andava a fazer fraldas e ele sempre trabalhei com ele sem problemas depois ele enganou-me e eu fui mapear toda a informação isso também envio para a Interpol fui mapear todas as empresas que ele tinha no Reino Unido fiz a denúncia dele no Reino Unido e agora sei onde é que ele vive tem a morada dele que ele vive em Zugo na Suíça neste momento sei o barco que ele tem sei os nomes dos filhos da mãe mas pronto não interessa é informação como também sei que o Fobrocas vivia em Colheiras na altura estou a brincar vou-me ter aqui uma hora eu sei já está eu sei nunca usar o Ricos para fazer scams se não o Jace não vai-me encontrar eu também tenho outra história bonita com o Ricardo com o não sei o que paga o que deves se não já estás já estás mas essa não mas essa é do gajo do Beninho ah ok é uma vítima é uma vítima é uma vítima do gajo na altura a gente é que não sabia mas era uma vítima dele ah pois foi porque isso foi isso durou vários dias é verdade isso se esquece alta complicação mas o gajo estava a ser utilizado por ele sim e nós descomplicamos aliás isso foi só uma equipa de dois fui eu e ele que fizemos esta esta análise era um autêntico quebra-cabeças agora estou-me a recordar também desse caso específico sim porque a gente aí não vale a pena irmos muito longe mas até cometemos alguns erros sim por acaso cometemos um erro um recrase aí mas pronto sim exatamente não vale a pena falar muito nisso mas era do mesmo sim sim era do mesmo e nós aprendemos com esse erro e depois vimos quem é que era quem é que era a pessoa já chegámos ao gajo certo sim infelizmente não se pôde fazer grande coisa não sei se isso alguma vez foi resolvido não teve qualquer consequência mas isso também demoram anos e anos e também ali lá não há não há maneira de punir é como na Nigéria também não há maneira não há punição exato é difícil também não alguém chegar lá e é uma pena porque na minha área há muitos poucos profissionais que fazem aquilo que eu faço em Portugal ou seja ou se calhar tanto mais na parte do Osinte e Hamhint não há assim muitas pessoas em Portugal que o façam ou se fazem estão a trabalhar para a CIS ou para um serviço secreto assim que eu concorrei na altura mas não aceitaram não tinha carta de condição isto é verídico isto é verídico mas pronto mas agora também estou onde quero e estou bem exato mas já agora fora isso tens alguma história assim mais cómica que possas divulgar que possas contar não é preciso ter David Finex da tua experiência exato já tantas coisas é porque nós eu tinha se calhar é de algum interesse por volta de 2015 2016 eu tinha um grupo grupo anónimo que ajudava nos fóruns seja de gaming ou outros tipos de fóruns o pessoal que era scammed ou seja não estamos a falar de scams de 50 dólares nem de 100 mas acima dos mil dólares quando alguém tinha e não cobravamos nada isso era gratuito éramos bastantes pessoas isso era um não era só eu era o único português e havia bastantes pessoas nesse grupo a ajudar e quando alguém era scammed por alguém no fórum e era assim uma quantia acima dos mil dólares revolvante nós ajudávamos e houve casos em que foi mais de 20 mil dólares e 30 mil dólares e nós tínhamos uma taxa de recuperação em 70 80% do dinheiro era uma taxa de recuperação excelente mas também não era só eu havia pessoas melhores que eu que há sempre alguém melhor que nós e havia pessoal que trabalhava de maneira incrível e ligava para mas lá está depois eles ligavam para algumas ISPs faziam-se passar depois pelo scanner para ter acesso a dados isso já não fazia isso já sai de fora isso já é black hat isso já é crime para combater crime na tua área não preciso ter contigo especificamente mas na tua área há alguma história conhecida de algum gajo que seja conhecido por ter ter entrado em muitos sítios ou nunca ter sido apanhado ou uma coisa desse género alguma cena desse género assim ou não é costume normalmente o pessoal como tu dizes é porque uma taxa de 70% é incrível estás a ver nós também só tínhamos nesses fóruns não havia casos em que em que tu fazias transações de mil dólares assim todos os dias era juradicamente e depois quando fazias tinha que ser para Paypal tinha sido usada numa base de dados qualquer que tivéssemos e conseguíamos ir ver o IP real epá isto esquece isto vai de uma boa conta tu com um fio de cabelo vais pescar a história toda se quiseres claro e foi onde eu aprendi tudo o que saí hoje foi com com esse grupo sem dúvida alguma esses grupos agora desculpa outra pergunta Malman tu pela tua experiência nunca foste atrás do Satoshi ou de alguém que tu sei lá de uma personagem o Satoshi Nakamoto já e não encontraste e encontraste fantástico nada nada era um Rickless o que? malta descobrimos o Satoshi exatamente é o Rickless não já já e conheci pessoas também que faziam que iam atrás dos Exit Scammers aham sure tipo o ZC não é? tipo o nós do Twitter exatamente exatamente que eles iam e eu já colaborei com um pessoal desses também porque é muito é mal tu fazeres de cama uma pessoa mil dólares 500 dólares mas é muito mal tu saires com 200 ou 300 milhões ou mais e dás ali uma barrotada a milhares e milhares de pessoas que têm às vezes todos os lives saírem exatamente e isso mexe um bocado comigo na minha área eu acho que isso é deplorável tu roubares seja o que for a quem for e pronto eu podia ter nascido com valores ou podia ter crescido com valores diferentes e se calhar ter usado ou usar aquilo que eu sei para prejudicar ou para roubar neste caso mesmo para roubar mas não o faço faço para para o que eu considero o pioneiro da indústria que eu mais gosto que é conjugar aqui o CTI com com sistemas de blockchain e criptomoedas é excelente ainda bem que eu não tenho os teus conhecimentos senão possivelmente já estava preso tu não chegaste a contar como é que chegaste a executar moedas ou é que chegaste a terminar sim 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 foi em 2000 não sei se foi em 2012 2013 com um jogo não sei se vocês conhecem que é o Dragon's Tale é um casino um MMO casino muito antigo mesmo e eu tinha visto uma publicidade deles que fazias câmbios de que na altura eu até tive que comprar pelo Second Life ou seja para jogares no jogo tinhas que comprar Bitcoin e eu lembro-me que eles nas faucet tu tinhas uma faucet ou seja que 30 e 30 mil dava-te por uma Bitcoin uma Bitcoin que valia cêntimos na altura que se não estou em erro e pronto havia pessoal que tinha jackpots de mil 10 mil Bitcoins lembro eu acho que até tenho um screenshot disso por aí alguns mas já foi mesmo uma pisa exato e pronto essa foi a minha primeira experiência e o meu primeiro contacto com o Bitcoin foi através desse casinho de de MMO que era Dragon's Tale acho que era Dragon's Tale acho que a maior parte das pessoas dessa altura vai ter uma experiência muito semelhante que é através de algum jogo através de algum fórum através de algum artigo eu lembro-me que comecei a fazer mining no meu Pentium 3 na altura que dava-me umas quantas bitcoins e depois vendi as primeiras bitcoins que eu vendi foi por 80 e tal dólares não sei quantas bitcoins eu estava todo contente se fosse hoje se tivesse perdido aí numa no hard drive qualquer já dava-me não tens nenhuma hard drive perdida era isso que eu gostava mas eu por acaso acho que tenho uma antiga onde eu tinha não estou 100% seguro mas acho que tinha lá 0.35 bitcoins que na altura valia 40 dólares 50 dólares e não sei onde é que competi isso está num armazém meu antigo que um dia tem que me dar ao trabalho de ir lá buscar mas tinha 0.35 bitcoins é sério Gerson e isso é onde? o morado exato qual é? eu levo-te à tua casa eu tenho ali um disco rígido por acaso dessa altura aquilo bitcoin por acaso não tem que eu felizmente tive o discernimento de meter a carteira no outro lado não naquele disco mas sei que tenho lá um stash de namecoin que se calhar hoje ainda valia um bom dinheiro ainda tentei recuperar o disco mas não consegui fazer nada está ficando por dois que fazem isso valeu-me a pena pois lá está eu acho que não vale assim tanto a pena quanto isso sou capaz de lá ter sei lá três ou quatro capas ou algo assim do género na altura tentei comprei um disco igual e o carago tentei fazer ali qualquer coisa mas não consegui fazer nada possivelmente estragaste mais portanto nem sequer isso é o mais provável mas é que é mesmo verdade boa pá antes de irmos ao pisadeio vocês têm mais alguma pergunta que queriam fazer ao Jason? não está tudo esclarecido opá foi uma conversa brutal e agora se queríamos perguntar quando é que foi o teu pisadeio já nos disseste que não é esta a trocar bitcoins por uma coisa que é fiat euros ou dólares ou caras mas já usaste bitcoin em alguma coisa? já usei bitcoin em alguma coisa? se compraste alguma coisa com o BTC quando é que foi a primeira vez que fizeste alguma compra? deixa cá ver quando é que eu fiz acima a compra isso era o dinheiro do jogo sim se quer o primeiro uso foi mesmo pelo jogo ele já contou eu estou em certeza sim sim isso certamente mas também algumas subscrições ou de VPNs ou de VPNs na altura que foram capazes ter sido as primeiras assim tradações de bitcoin e muitas das vezes faço faço apenas a conversão para fiat ou uso um criptocard e depois vou fazendo o usufruto disso mas eu sou um hodler já há uns poucos anos não muitos aprendi a não gastar as bitcoins não gastas bitcoins não faço mas tenho bitcoins que fazes câmbio para as despesas para as despesas exatamente para o diário mas sendo um gajo que sabe como é que funcionam essas coisas tu pegas no endereço e chegas à pessoa pelo que eu percebi já te apercebeste que era melhor usar as maneiras para estar seguro eu sei eu sei hoje em dia eu acho eu chego a concursar que nada é privado que como bastante com os recursos suficientes e tempo suficiente toda a gente vai dar um deslize toda a gente vai 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 deixar uma fingerprint uma blueprint na internet e hoje em dia não existe 100% o anonimato então eu prefiro ser semi semi-anonimato sei que há pessoas que conseguem chegar a mim mas se chegarem a mim também não há nada a esconder neste caso tanto a nível de tributação tanto a nível de ou criminal não há muito a esconder por assim sim mas no limite em Moneiro podiam descobrir que fizeste aquela transação e quanto é que foi mas não conseguem ver quanto é que está na tua wallet exatamente sim ir para trás e ver o histórico isso ao menos garanta alguma coisa sim que empresa mesmo pela privacidade sim mas acho que o que o Jason quer dizer é por exemplo se gastares isso numa loja qualquer ou quer que seja depois tens os dados de uma loja há metadata que te permite chegar a aquela transação e que foste tu ou se mandares isso para uma que eu estou a dizer garante alguma sim garante Moneiro por exemplo se mandares isso para uma sex ou uma central exchange isso vai mas não se paga assim é que o Jason sabe logo eu não mas o pessoal que trabalha no compliance provavelmente vai saber a dada altura mas sim eu opto por usar a bitcoin porque eu acredito acredito não sou um bitcoin máximas mas acredito no valor índice da bitcoin há pessoal que goste deles como uma edge à inflação etc é a ideologia da bitcoin mesmo foi não tanto art de cor como os cypherpunks que a criaram que eu não acredito que o Satoshi Nakamoto seja uma pessoa e se fosse uma pessoa era Hal Finney o que morreu é aquilo que eu acho mas eu acho que foi um conjunto de pessoas de idealistas que fizeram uma das melhores contribuições até hoje mesmo já agora a pena o que estás a dizer mesmo que o Satoshi seja mesmo só uma pessoa ele pegou muito trabalho e estava para trás sim também é verdade sim isto não veio assim do ar não saiu do ar também é verdade lá no fundo só juntou as coisas todas de uma forma que ninguém tinha feito exato basicamente já existia tudo foi uma conversa muito física obrigado por teres partilhado a tua experiência com nós gostei bastante queres deixar os teus contactos? sim claro posso deixar mando para vocês sim fica na descrição do episódio se quiserem contactar o Jason para ele encontrar alguém por vocês estejam à vontade eu aceito a bitcoins e opa olha mais uma vez obrigado foi uma ótima conversa e até para a semana exatamente até para a semana até para a semana obrigado pessoal por me terem aqui muito obrigado abraço Jason obrigado abraço e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify YouTube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana oi 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 oi